Olá seja bem-vindo seja bem-vinda aqui é Milton Viterbo nesse vídeo vou compartilhar com você o método do cinema mental uma das técnicas de Joseph Murph para manifestação de desejos esta técnica faz parte do livro o poder do subconsciente para conhecer o livro e outras técnicas de manifestação visite os links aqui abaixo os chineses dizem que um quadro vale mil palavras William James o pai da psicologia americana ressaltou o fato de que a mente subconsciente realizará qualquer quadro existente na mente e apoiado pela fé ajo como se eu fosse e eu serei alguns anos conta Joseph Murph passei algum tempo no centro-oeste pronunciando conferências em vários estados desejei possuir uma residência permanente na região da qual pudesse servir aos que desejavam ajuda viajei para bem longe mas o desejo não deixou minha mente uma noite no hotel em Spokane no estado de Washington estirei-me num sofá relaxei completamente imobilizei minha atenção e de modo passivo e sossegado imaginei-me dizendo a uma grande assistência minha vida estou contente de estar aqui tenho rezado pela oportunidade ideal fim no meus olhos da mente a assistência imaginária e sentia a realidade do que estava pensando desempenhei o papel do ator e dramatizei esse filme mental e senti satisfeito que as imagens estavam sendo transmitidas para o seu subconsciente que as transformaria em realidade a seu próprio modo na manhã seguinte ao acordar experimentei uma grande sensação de paz e satisfação poucos dias depois recebi um telegrama convidando-me a assumir a direção de uma organização no centro-oeste o que aceitei apreciando os vários anos que passei lá o método aqui delineado atrai muitas pessoas que a ele se referem como o método do cinema mental recebi numerosas cartas de pessoas que ouvem meus programas radiofônicos e minhas conferências públicas semanais dizendo-me dos resultados maravilhosos que alcançaram com a utilização dessa técnica na venda de de suas propriedades sugiro aqueles que possuam casas ou outras propriedades para vender que se satisfaçam em sua própria mente com a ideia de que o preço que pedem é justo depois afirmo que a inteligência infinita vai atrair o comprador que realmente deseja possuir a propriedade e que vai adorá-la e nela prosperar feito isso sugiro que tranquilizem sua mente relaxem abandonem-se e se entreguem ao estado de sonolência que reduz ao mínimo todo o esforço mental depois devem imaginar o cheque em as suas mãos regozijando-se com ele agradecendo e caiam no sono sentindo a naturalidade de todo o filme mental criado em suas próprias mentes devem agir como se fosse uma realidade objetiva e a mente subconsciente tomará como uma impressão bem forte e através das profundas correntes da mente o comprador e o vendedor acabarão por encontrar-se um quadro mental existente na mente e com o apoio da fé acabará por transformar-se em realidade bem essa é a mensagem de hoje se você gostou deixe aqui o seu like e se inscreve no canal para receber todos os vídeos aqui é Milton Viterbo muito obrigado pela tua visita um grande grande abraço e até breve